Música Eles trabalham pesado durante os 9 dias de Expo Inter, mas a lida com os animais faz parte da vida e rotina de cada um desses peões que amam o que fazem. Mas o trabalho é muito interessante, muito bom, participar aqui da Expo Inter com 23 Expo Inter para mim é um satisfação muito grande. A gente vem aqui e se encontra com amigos que a gente não se via há anos atrás, a gente vem e se encontra aqui. Isso é muito bom para a gente, a gente trabalha bastante, mas é compensado pela festa que tem para os peões aqui, pela amizade que a gente tem aqui, isso para nós é maravilhoso. O tradicional jantar dos peões é uma confraternização onde é destacada a importância do trabalho deles. O governador José Ivo Sartori participou do jantar que aconteceu na noite desta segunda-feira no restaurante Casa do Gaúcho na Expo Inter. Durante a comemoração, várias apresentações com uma destes dois meninos que tocam gaita. Todo resultado que tivemos aqui na Expo Inter é oriundo da vitória de muitas mãos, que mesmo às vezes lá esquecido ou no anonimato, fazem a Expo Inter ser o que é? O espelho da grandeza do nosso estado, do nosso Rio Grande. A Expo Inter segue até o próximo domingo, dia 4 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio.